Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão Eu levo sempre comigo É o presente, mostra que o futuro é só vitório Salve o 15 de Jaú, o povo A vangirinha em Moroeste, com a camisa e em passo lá De luz, no novo alvo azul, a ordem é o da Namorada no sol, a pinhado na camisa Nossa bandeira, altaneira, barulhinho Vai comprar o seu valor Coritiano que é guiado, branco e preto O sangue com denoto e disciplina Prodretino é quem domina Música 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 Na força de uma raça, na honriária do meu coração, peroniano de vaidade, pioneiro, em colônia programado, estandado e desfraudado, auro com emoção, na lição, maquina de campeão, nesse azul de anil, águia do vale voou, vai me uai, vai vaixar, vai me saco de peirão, no borado, no fogo desfraudado, era a multidão, Música Música A bola vem Música O canarinho é pura sensação Vamos ver você Música Música Campeão de tantas gerações Música 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 Salve, salve o leão barbaresse O Campa pai serena No Da região Sem preto, sem branco e preto Minado para glória Com disciplina e respeito podcasts Música Marfim, Marfim, campeão Uê, 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 uá H Porra, Leandro Dos Juventus e daqui nunca mais sair Porra, bacana, cidadão Só da tua glória, toda certeza Corremento de bandeira, em todo o local O seu passado é altaneiro És o temido esquadrão Vem de volta à vitória, conquista Passando fronteira, superando uma reina, sua meta E tua bandeira, é de canada Vem de é soldado, é guardião Atacando bem E a área, amo você, em qualquer hora e tempo A vida encanta, só o meu aldeia Na imensidão, honra a cidade que te Avante, avante meu bugri O Lando André da Minha Pré O dia 4 de... Chegou para ser campeão A sua garra do então Tua bandeira, verde e canada Que é a luz da tua jornada Vitória, é a certeza É a tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre o time de campeão